Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo. Já iniciando aqui ó, a Maria já tirou essa palmeira, olha só, tava total podre, não tinha como salvar essa palmeira e olha só o quanto tá difícil de tirar essa terra, gente. Esse aqui é um jardim que a gente vai fazer, fica até o final desse vídeo, a gente optou por deixar aquela palmeira ali ó, né, vai fazer o trabalho de tirar toda essa terra, que essa terra tá muito compacta, tá com cupim, tá com formiga, tá com muito... Ó, aqui essa outra parte desses vasos ó, pra gente retirar, a gente já cortou umas dracena, porque não tava desenvolvendo e também só tem raiz aqui né, e a terra totalmente muito compactada também. Tá bem difícil ó, pra tirar ó, vai dar um trabalhão, olha só, muito, muito difícil mesmo, mas a gente vai conseguir, tá certo? Olha só, o quanto que tá compactada essa terra, por isso que eu digo a vocês, não use. E olha aqui a segunda parte, aqui incluso no mesmo vídeo né pessoal, que a gente falou pra vocês, que quando a gente terminasse, a gente ia mostrar. Olha como ficou. aqui as duas bacias, que não tinha, só tinha esse vaso, tava com a palmeira podre, né, e a gente assim, tá muito feliz, e ver o resultado aqui da... de tanto trabalho da gente nesse... nessa farmácia aqui, que assim... é... ficou encantado, encantador. Olha só, ficou lindo demais. Aí deixa aqui no comentário, se o que é que vocês acharam aqui das nossas composições. Aí a gente optou por colocar nesse vaso grandão, esse... essa... esse cróton né, o cróton petra. Deixa eu mostrar ali de pertinho pra vocês. E aqui ainda tá se adaptando, porque aqui o sol é de torrar mesmo, viu? Aí, esses cróton aí não estavam em total sol, mas eles se adaptam, olha só, e aqui eles vão ficar lindo aqui, vai ficar bem... Olha, a gente botou umas bolinhas de ar, bem diferente, vocês vão ver, pra acompanhar aqui no finalzinho, esse outro... como é que vai ficar esse... A gente... esse jade de deserto. Esse jade de deserto. Bom, tem que ser bem fundo, porque elas vão ficando bem laranjinha. Como aqui é muito sol, muito sol mesmo, então rapidinho ela vai ficar... Tá vendo essa palmeira aqui? Tá bem grande. Com a tonalidade, né, de laranjinha com vermelho. A gente colocou lá atrás, a gente colocou só pra cobrir também aquele cano ali de energia, né? Ela optou por deixar essa palmeira, a gente... Aqui, na verdade, eram duas palmeiras, aí a gente tirou... A gente tirou só o... O restinho que tinha aqui, a gente não tirou palmeira, tá? Aqui tinha ainda viva, a gente permaneceu com essa daqui. Então ficou um jardim tropical, por conta dos cróton, com um jardim desértico. Ficou, assim, na minha opinião, ficou maravilhoso. Foram dias de trabalhos, muito, muito, a gente estourou as mãos, então foi muito trabalho. E assim, quando a gente vê o resultado, é gratificante. É... A dona também adorou, deu 10 pra gente, então a gente ficou muito feliz. Aqui, ó, vocês viram que era terra, a gente planeou, colocou esses pedriscos, aí a gente colocou pra decorar essas pedrinhas aqui, outras pedrinhas maiores. Aí a gente colocou duas palmeirinhas de Mada Cascar. Essas palmeiras aqui, que elas são maravilhosas. Palmeirinha de Mada Cascar. Colocamos essas coroinhas... Coroinha não. É... Acento de Sócrates, a gente optou por colocar esses quatro aqui. Esses quatro. Colocou essas pedrinhas também. Aqui do lado a gente colocou a fantôme, né? Um conjunto de fantôme que ficou muito bonito também. Colocamos aqui as gigantes, que elas não vão ficar pequenininhas assim, que a gente não tinha maior. Então a gente colocou ela pequena mesmo e ela vai ficar enorme. E mais duas ali, que é a Mauna Mona Lisa. Já fiz a rega, né? Porque quando a gente replanta já faz a rega logo. E aqui um cacto diamante, que também vai crescer bastante. E ficou assim o canto desértico. Vocês gostaram? Depois a gente vai arrumar mais umas pedras grandes dessa aqui, ó. Pra colocar mais pedras. Pra ficar bem... Como se fosse deserto mesmo. É... Orelha de elefante. A gente optou por colocar essas três orelhas de elefante. Que elas ficam com a coloração maravilhosa. A gente colocou esse vasinho aqui, descendo a cascada de suculentas. Olha só esse caminho aqui de suculenta. Vocês gostaram, gente? Então... É... Ficou assim... Perfeito. Todos com o nosso substrato. Com drenagem. Tá? A gente colocou bastante pedrinhas pra fazer drenagem. E ficou assim, ó. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Ó como ficou. Aí a gente vai ver se a gente coloca uma plaquinha ali da... Do nome da lojinha da gente. Da Plante, né? Plante Cacos e Suculentas. Porque quem quiser também, a que for aqui de Caruaru, a gente faz os jardins aí... De onde... Da casa de vocês. Inclusive, quando a gente tava fazendo esse jardim aqui... Teve uma moça que pediu pra gente ir lá... Né? No... No cantinho que ela tem pra gente plantar umas plantinhas. Então a Maria vai escolher a gente... Ela vai mandar a medição e a gente vai ver tudo direitinho. E aí? Me diga aí se vocês gostaram aqui desse jardim deserto. Olha só. Aí aqui pra compor esses vasos aqui que são... Aplegados no chão mesmo. Essa pegada mais tropical, né? Com os crótons. A gente escolheu esses quatro tipos de crótons. Né? Esse aqui... Eu não sei o nome desse cróton. Tá? Ele fica com essa coloração bem bonita. Aí vocês veem que eles estão se adaptando ainda, ó. Ao sol, tá vendo? Aí a gente colocou esse Petra. Que já tava levando bastante sol já. Ele não vai sofrer. A gente colocou esse parafuso. Tá? E eu creio que hoje... Inaugura hoje. Que já estão limpando já. Aí a gente colocou o parafuso. Que ele também fica numa coloração maravilhosa. Ele nasce mais verdinho assim. E vai ficando com uma coloração maravilhosa. E aqui esse outro aqui, né? Eu não sei se é o Brasileirinho. Que é o cróton. Que ele fica bem amarelinho. Fica lindo demais. Aí aqui na frente ficou assim, ó. Tá vendo? Ó, o que é que vocês acharam? Também a gente fez a drenagem ali, ó. Drenagem. A gente colocou nosso substrato. Colocou... Ontem a Maria já fez adubação. Que é muito importante. E a gente... Já reguei já hoje. Que o sol aqui é bastante quente. E aí, me diga aí. O que é que vocês acharam aqui do nosso trabalho aqui? De mim e da Maria. Olha só. De longe aqui, ó. Como ficou, né? Deixa eu ir aqui mais pra trás. E mostrando tudo aqui pra vocês, ó. Então, gente. Já deixa o like. O comentário de vocês que é muito importante. E assim... Muito obrigada. Deus abençoe por assistir nossos vídeos. Vocês viram aqui o antes. Viu a luta da gente. Também vou colocar aqui, né? No comecinho. Vai tá passando aí. Tudo direitinho. Antes. O durante. E agora o depois. Beijos, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Eu tô muito feliz em ter finalizado esse jardim. E ter ficado, assim, encantador. Beijos, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.